Não importam as caretas, a beleza ou mesmo a falta dela, toda loucura, se há risos ou choro, nem tão pouco tem significado as diferenças. Se é vida real ou nas redes sociais, muito menos classes ou estados, se chove ou faz sol, se os momentos são bons ou ruins, não tem relevância. Raça, idade ou religião também não importam. O que importa é que você é meu amigo, ou melhor, meu irmão. O amigo o ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Feliz dia do amigo! Feliz dia do amigo! Feliz dia do amigo! Feliz dia do amigo!